E as empresas também têm que entregar a declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O prazo termina em 8 de março. E a repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e traz pra gente os detalhes dessa declaração. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A RAIS é importante porque identifica os trabalhadores que têm direito a benefícios, como, por exemplo, o abono salarial. E também fornece as estatísticas sobre o mercado de trabalho. Deve entregar a declaração todo o estabelecimento com o CNPJ e que tenha ou não empregados. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, como deve ser feita a entrega dessa declaração? Boa noite, a declaração é feita apenas pela internet, acessando pelos sites www.rais.gov.br ou www.portalmte.gov.br. Lá você acessa o módulo gravar e o módulo transmitir. Aí o empregador terá cumprido a sua obrigação. E tem novidade na RAIS esse ano? Perfeito. A RAIS desse ano, todo estabelecimento acima de 20 vínculos, ele é obrigado a declarar com certificação digital. Isso pra melhorar a confiabilidade das informações prestadas. Quem exatamente tem que fazer essa declaração? Todo empregador, toda empresa que possui CNPJ, que tenha tido empregado ou não, ele é obrigado, no ano de 2012, ele é obrigado a fazer a declaração. Se não teve empregado, a RAIS negativa. Se teve algum empregado, a RAIS normal. Muito obrigada pelas informações, lembrando que o prazo de entrega é 8 de março e quem não enviar a declaração está sujeito a multa mínima de 425 reais.